São José é sonho de vocação e é modelo de família. José viveu plenamente a sua vocação de obediência a Deus, como pai de Jesus, que esposo de Maria. São José foi declarado como padroeiro universal da Igreja Católica. Ele é aquele que cuida das famílias, é aquele que está sempre ao nosso lado, inclusive dos enfermos, ao lado daqueles que estão doentes. Enfim, é um pai amoroso, cuidadoso. E nós vamos conversar aqui com uma pessoa que ama São José também, viu? Seu Elcio, conta pra gente, né? Por que São José é invocado como padroeiro das famílias? São José, ele é um exemplo de pai. Ele é um exemplo de pai para toda a família. E nós procuramos fazer igual, ser igual a ele. Ele é um pai por excelência. Foi o verdadeiro pai do Filho de Deus. Então ele demonstrou tudo aquilo e mostrou pro Filho de Deus o que deveria ser feito, mesmo ele não sendo o pai biológico, mas sim o pai adotivo. Então ele procurou passar tudo para o Filho de Deus. Um exemplo muito forte, muito bacana, pra que a gente possa seguir o exemplo de São José. E ele cuidou bem da família de Nazaré, né? Ele foi aquele que estava providenciando tudo aquilo que a família tinha ali como necessidade. Verdade. E a gente vê que na Sagrada Escritura não se vê a fala de São José. São José era um homem do silêncio, né? Ele era o pai do silêncio, né? Um homem de oração, um homem dedicado à família que ele construiu, que Deus deixou e confiou nele, né? Pra cuidar do filho dele. E como a associação age pra que as famílias possam seguir ainda mais os exemplos de São José? Toda associação, ela é dedicada diretamente falando sobre a vida da Sagrada Família, principalmente São José. E como que ela age? Ela age trazendo famílias como eu fiz com meus filhos. Eu tenho netos que hoje frequentam a Irmandade, um menino de seis anos. Então ele acompanha a gente juntamente com os avós para poder ter um exemplo no futuro. Porque a gente, o que a gente pode deixar para esses filhos, para nossos netos, são esses exemplos de ter o amor à Sagrada Família. Eu, por exemplo, eu tenho seis anos de Irmandade. Minha esposa tem 32 anos. Ela começou com a mãe e depois continuou e está até hoje comigo, né? E eu aprendi com ela a amar São José. E vocês já sabem muito bem, né? A gente toma conta da capela de São José, lá em Piquete. Então nós tomamos conta daquela capela, acabamos de sair de um trido, né? Dedicado a ele. Então, para nós, é um motivo de muita satisfação poder estar lutando a favor desse santo que não tem explicação. Como diz Santa Teresa d'Ávila, todas as vezes que eu pedi a São José, ele nunca me negou. Então é para você ver, Teresa d'Ávila, uma devoção a São José. E o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para ser como a família de Nazaré? Eu e minha esposa somos da igreja. Somos ministro da Sagrada Comunhão, nós dois. Então isso aí serve de exemplo para nossos filhos e netos, como eu falei anteriormente. Então, nós temos que ser espelho para os nossos filhos e netos. É nós estarmos lá no altar mostrando aquilo que nós somos. Nós somos devotos, nós acreditamos que nós temos um Deus ressuscitado. Ele não está morto, ele é ressuscitado. Então, esse é um exemplo que a gente tem que passar para que as famílias possam ver e continuar a fazer o mesmo para que essa entidade não acabe. Porque é uma entidade muito bonita. Aprendemos a amar São José, eu principalmente através da minha esposa, que aprendi a amar São José. Hoje, eu me dedico à igreja. Aposentei e fiquei na igreja dedicada a São José. O senhor aprendeu a devoção a São José com a esposa do senhor. Que bonito isso, né? Agora, já recebeu muitas graças pela intercessão do Pai de Jesus? Já, já recebi muitas graças. Inclusive, agora, na novena que nós tivemos, eu não acreditei no que eu vi. Nós precisávamos de óleo, a fritura. Eu olhei para ele e falei, Senhor, nós não temos óleo. De repente, apareceu tanta pessoa doando mole e nós tivemos a fritura à noite da festa dele. Olha só. Para mim, foi um milagre naquela hora. Podem parecer pequenos detalhes, mas ali realmente a gente enxerga... Fico emocionado, porque a fé da gente, né? E é seguindo o modelo de vida e família de São José que hoje somos convidados a conhecer mais uma congregação através de uma vocação inspirada também por ele. E viemos até o lar São Judas Tadeu na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo para conhecer um pouco sobre a vocação do Frei Edmar. Frei, tudo bem? Tudo bem, Jéssica. Paz e bem. Seja bem-vindo à nossa casa. Com muita alegria que nós recebemos vocês aqui. Muito obrigada, Frei. Conta para a gente como é que surgiu a vocação do Senhor, como houve esse despertar vocacional e como São José ajuda sempre o Senhor. Sim. Então, eu nasci de uma família católica do interior do Rio de Janeiro, a cidade chama-se Bom Jesus Itabapuana. E tive a oportunidade, Jéssica, de estudar numa escola que era dirigida por religiosas. Então, essa formação religiosa sempre esteve presente desde a minha infância, né? Meus pais, meus avós sempre me levavam à igreja. E então, nesse contato com esse ambiente religioso e também com padres, né? Eu senti no meu coração esse desejo de seguir também a vocação, esse chamado de Nosso Senhor de dar esse sim, essa resposta generosa ao Cristo, né? De seguir essa vocação. E eu me recordo que um fato muito marcante, São José foi um primeiro santo que eu conheci. Eu fiz a primeira Eucaristia ainda bem novo, de seis para sete anos. E quando eu me preparei para a primeira Eucaristia, foi um presente da minha mãe, que eu guardo na minha casa até hoje com muito carinho, que foi uma imagem de São José. Então, ficou marcante na minha vida. Minha mãe sempre me ensinou a rezar a São José, a pedir a São José a sua intercessão. E ele me acompanha, então, desde sempre nessa caminhada. Freire, Maia, como foi a escolha do senhor por essa congregação? Então, no ano de 2020, eu estava trabalhando, né? Já tinha feito uma experiência no seminário de Ocesano, depois saí do seminário de Ocesano, porém, essa inquietação no coração continuava. Através de um amigo que também foi vocacionado da congregação de Minas Gerais, ele, então, nós partilhávamos sobre a beleza do carisma franciscano, e ele, então, falou que estava fazendo contato com essa congregação dos Irmãos dos Povos de São Francisco. Foi, então, que eu decidi também conhecer um pouco mais da congregação e, então, ingressei em fevereiro de 2021 aqui na congregação. A nossa congregação, a beleza do carisma franciscano é que ele é bem abrangente, né? Nós temos aqui, por exemplo, a obra social, nós temos trabalhos em paróquias, em frente de missão. Então, é todos os dias dizer sim, né? Todos os dias é preciso renovar esse sim ao senhor com coragem. Existem desafios, existem renúncias. A distância da família, dos amigos, porém, eu posso dizer que aqui eu me sinto em casa, né? Desde que aqui cheguei, fui muito bem acolhido pelos meus confrades, pelo povo do Vale do Paraíba. Então, tem sido todos os dias uma resposta de amor ao senhor, porém, com muita alegria e felicidade em poder dizer sim a esse carisma, a essa família religiosa que me acolheu. Frei, conta pra gente um pouco sobre as atividades desta casa. Como é trabalhar aqui? Então, aqui essa casa, por exemplo, né? Nós temos o atendimento às crianças, né? Que vivem em situação de vulnerabilidade, acolhemos num projeto de convivência social, porque o carisma franciscano, ele é muito abrangente, né? Ele nos permite trabalhar em várias frontes de missão. Temos também o movimento das missas no final de semana. Então, a nossa casa é uma casa, de fato, de acolhida, né? Assim como São Francisco, assim como São José também, sobre acolher Jesus e Maria, né? E cuidar deles com carinho. A nossa missão, como franciscanos, é levar essa alegria, levar esse paz e bem que nós sempre acolhemos as pessoas, né? E fazer isso da melhor forma possível. Assim se concretiza o nosso chamado, a nossa resposta, o nosso sim todos os dias. Frei, então, por favor, faça um convite para as pessoas que sentiram essa vontade, essa dor no coração, para conhecerem um pouco mais a congregação do senhor. O carisma da nossa congregação é servir a Cristo nos pobres, os que são preferidos do senhor. Então, vocês jovem que nos acompanham nesse momento e que sentem no seu coração esse desejo, assim como há anos atrás, há muitos anos atrás, São Francisco se colocou diante do senhor e perguntou, senhor, o que queres que eu faça? Você que tem no seu coração esse desejo e também como São José sentiu medos, sentiu inseguranças, não tenha medo de dizer sim ao senhor. Como disse o nosso Papa Emérito Bento XVI, de saudosa memória, Cristo não tira nada, ele nos dá tudo. Não tenha medo de dizer sim com coragem ao senhor, faça o seu contato, nos procure também, a nossa congregação está de portas abertas a você que deseja experimentar mais a alegria de servir a Cristo nos pobres, seguindo também os passos de São Francisco, nosso pai será. Ó São José, que fostes escolhido por Deus para ser o guarda fiel de Jesus e de Maria, olhai para as necessidades que temos de sacerdotes, de irmãos e missionários, que sejam sobretudo educadores da juventude. Obtende-nos numerosos continuadores da obra que realizastes junto de Jesus, menino e adolescente, na pessoa de tantos jovens que esperam, quem os preserve do erro e do vício e quem lhes distribua a palavra de Deus e saiba orientá-los para os caminhos consoladores da virtude. Iluminai as famílias cristãs para que compreendam o dever e a honra de responder ao divino Senhor da Messe, que convida a trabalhar com ele na mística vinha da igreja e fazei que os jovens sejam dóceis ao chamado divino e perseverantes na sua vocação. Que o vosso patrocínio enriqueça as comunidades cristãs com muitas e santas vocações para a glória de Jesus, para a honra de vossa esposa Maria Santíssima, para a propagação do vosso culto, especialmente entre os jovens e operários e para o crescimento da Santa Igreja. Amém.